Tem uma, inclusive, muito curiosa, né, que é o campo do Bangu, quem aparava o gramado, eram os bodes, sabia disso? Deixava os bodes comendo? Os bodes comendo, era quem aparava mais ou menos no gramado. Moça bonita. Moça bonita. Estádio do Planetário. Calo da Boba Serena, meu irmão. Estádio do Planetário. Planetário, né? Aí eu vou fazer a contratação do D. Eu digo, tem sido jogador, tem sido do Bangu. Aí eu pego um bode e digo assim, o novo técnico do Bangu, até o bode que aparava o gramado sabe o nome dele. Aí eu botei o bode na frente e fiz... Gênio, meu irmão. Puta, que maravilhoso. São essas coisas tolas. Por isso é amado, cara, por isso é amado. Mas é legal.